Seguinte, todos os próximos vídeos vão ser nesse estado aqui, com a minha cara desse jeito aqui. Porque eu não tô tendo tempo de me preparar muito pra fazer vídeo, então eu acho que vocês vão ter que aceitar a minha cara horrorosa do jeito que ela tá. Hoje eu vim re-responder uma tag que eu traduzi há zilhões de anos atrás, é a tag de meu namorado fictício. É, eu traduzi ela em 2014, outubro de 2014, já vai fazer, não, tem 5 anos, vai fazer 5 anos em outubro, que foi em outubro de 2014 que eu postei esse vídeo. E eu achei legal, interessante atualizar ela aqui, porque desde então eu li muito livro e eu acho que é bom. Então, inclusive, ó, vou reagir a esse vídeo e vou responder a tag. Então, surra de conteúdo inútil, né meninas? Vamos começar, então, pelo estado que tá a minha casa e o meu cabelo. Porque nessa época a gente ia acabar de se mudar pra uma casa nova e... E meu quarto tava madona. Tá, vamos lá. Gente, a minha sobrancelha tava muito fina e o meu cabelo tava muito grande. Mountain Sound, do... Daquela banda que eu esqueci o nome. Ray K. Books, eu lembro dela. Gringa. E eu decidi traduzir, eu procurei no YouTube e ninguém tinha traduzido, então eu resolvi traduzir. Gente, essa capinha de celular. iPhone 4S. Primeira pergunta. O namorado mais romântico. Maxon. Quê? Ah, não. A seleção e a elite escolheu no caso do conto da seleção. Nossa, não. Realmente, o Maxon, ele é... Ele ainda é sim o mais romântico, mas... Agora, de velha, eu diria que é o Reesand. Eu não vou nem tentar me justificar, porque eu sou cadela desse homem, então é assim. Tudo que eu faço é em prol dele. E Maxon é a criatura mais romântica, mais incrível. Ai, ele é um bebê, gente. Super romântico, super fofinho, super gracinha, e eu só peguei conto da seleção, porque eu nunca mostrei esse livro aqui, e eu já mostrei todos os outros... Eu vendi esse livro no final das contas. Ai, meu Deus. Eu não vou perguntar o bad boy misterioso, que... 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 bom da história. Ai, meu pai amado. Ou seja, um cara que a vida durou por fora, e que por dentro... Eu até sei quem que eu respondi. ...uma manteiga retida, basicamente. Travis. Eu sabia! Eu sabia que eu ia falar do Travis. Gente, eu não tinha noção das coisas nessa época, sabe? Eu não tinha. Então, desculpa quem me assistiu nessa época, e depois descobriu que o Maddox... Eu ia falar do Paulo Maddox. Que o... que o Travis Maddox é... Relativamente tóxico. É... Então, nesse caso... Na época, eu respondi o Travis Maddox de Belo Desastre. Eu acho que hoje em dia, eu responderia que é o Cardan. De Príncipe Cruel. Porque... Eu sou o cadela desse homem. Ele... Ele é todo escrotão, assim, nos primeiros livros. Só que, tipo... Quando você entende o que aconteceu, você percebe... Nossa! Esse cara passou por... Por bons bocados. Então... Não tô falando que justifica a maneira como ele trata a Judy nos primeiros livros. Mas... É... Eu acho que justifica ele se fechar tanto, e não deixar ninguém se aproximar, e enfim... Então... Cardan... Namorado Paranormal. Lúcius. De como se livrar de vampiro apaixonado. Sim, 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 sim. Duas dias, como se livrar de vampiro apaixonado da Bad Fantaski. E... Namorado Paranormal. Eu acho que... O Lúcius... Ele ainda tem um efeito sobre mim. Mas ele vai ser destronado nesse momento. Eu vou botar no lugar dele o Kel. Não é... Não seria bem paranormal. Porque não é no sentido terror da coisa. Mas eu levei pelo sentido, assim, namorado mágico. Ou que tem algum poder, ou enfim... Eu escolhi o Kel Mareche. Porque... Eu leitou de magia. Tô lendo, inclusive, com o Astra Vars, a jornada literária fantástica. Se você não tá sabendo, o link vai estar aqui nas cards ou na descrição. Pra você conferir sobre o que eu tô falando. Mas o Kel Mareche, ele detém a minha sanidade. Ele detém a minha saúde mental. Então, assim... Eu amo o Kel. Ele é um dos meus personagens favoritos da vida. E da autora, inclusive. Da Victoria Schwab também. E ele faz absolutamente tudo. Então, ele é meu namorado paranormal. O namorado que você quer ir no mar? Ai, meu Deus! O namorado que você quer ir no mar? Eu sou o Noah Rudd. Eu sou o Noah Rudd. E... Uau. Noah Rudd é um cara totalmente difícil da mãe. Que é... Você se apaixona de qualquer jeito. E eu quero domar ele. Porque ele é meu. Tá. Na época eu então falei o Noah. Mas acho que hoje em dia... Eu diria... Eu diria dois. O primeiro é o Darkling. Da trilogia da Grisha. Da Ali Bardu. E o segundo seria... O Hunt Atalar. De Cidade do Lua Crescente. Porque é assim... Gente... Eu ainda fico louca com essa pega. Não é possível. Quem te pergunta? Um namorado... Na Friend Zone. O cara da Friend Zone. É quando você... O cara... Você declara pra... Pra menina que ele gosta. E ela fala... É quando o cara faz assim... E a menina faz assim... Você foi colocado na Friend Zone. Aham. Já entendi, amiga. E eu peguei o James. Ai! Acho que é assim... Falso a faculdade. É, não. Realmente. Se eu falar alguma coisa... Vai ser spoiler. Mas ele... É o namorado Friend Zone. Não gostei tanto dele quanto do Will. Tinha que falar isso. Nossa, sério. Então ele... Não seria bem namorado... Aham. É o cara da Friend Zone. Tá bom. Já entendemos. Essa é a quinta pergunta. É a quinta pergunta, amiga. Eu pensei até em falar o Simon de Instrumentos Mortais. Só que eu amo o Simon. Então ele seria provavelmente algum namorado nerd. Alguma coisa assim. Hoje em dia eu acho que eu colocaria o Laszlo. De Um Estranho Sonhador. Porque... Eu gostei dele na história. Eu gostei bastante do desenvolvimento dele. Mas eu fiquei tipo... Ah... Eu adorei o livro. Eu achei o livro, assim... Incrível. Excepcional. Eu tenho sim algumas ressalvas sobre ele. Mas nesse caso o Laszlo entra como... A Friend Zone. Se essa pergunta é só uma gêmea, isso é... Não é uma gêmea. É uma coisa mais simples e mais fácil que eu já vi toda a minha vida. Adam Wilde. De Seu Ficar. Nossa! Eu jurava que eu ia falar o Peter ou algo nesse estilo. Mas é o Adam de Seu Ficar. E realmente... É... O Adam do livro é bem melhor do que o do filme, tá gente? O filme do filme é um escrutão. É... Mas hoje em dia... Eu acho que as pessoas já deviam saber isso. Porque... Em todo lugar eu falo desse homem. Hoje em dia minha alma gêmea seria o Will Hirondale. Gente... Esse personagem... Esse homem... Ele é... Ele é de fato a minha alma gêmea. Se ele aparecesse na minha frente agora... Eu não... Eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu desmaiaria. Eu não sei se eu teria um derrame. Eu não sei se eu voaria nele. Eu não sei se eu beijaria ele. Se eu ajoelharia e pediria ele casamento. Eu não sei o que eu faria. Mas assim... O Will... Ele... É tudo. Um namorado com quem você fugiria. Um namorado com quem eu fugiria. Eu escolheria o Pita. Porque acima de tudo o Pita... Ele... Ele é bem cuidadoso. O jeito fofo dele... O jeito querido dele... O jeito... Ai... Pita... Eu não vou fugir com o Pita. Assim... Eu entendo o que eu falei Pita. Mas a gente levar o contexto, tá? Eu vou fugir com uma pessoa. Consequentemente, essa pessoa... Eu não sei explicar. Eu não sei se o Pita seria a melhor escolha. Porque... Levando em conta o que ele passou nos Jogos Vorazes. Eu não sei se ele seria muito bom em... Em caça. E... Enfim. Se a gente fosse fugir pro meio do mato, né? Porque... A gente podia fugir pra uma cidade. Daí se faria sentido. Porque o filho da mãe é muito carismático. Então faz sentido. Mas acho que hoje em dia... Um namorado com quem eu fugiria. Que eu... 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 Assim... Eu teria... Eu me sentiria super segura. Eu me sentiria protegida. Caso a gente estivesse num mundo hostil. Enfim. Seria o Rowan de Oceifador. Não é o Rowan de... De... De Trono de Vidro. É o Rowan de Oceifador. O desenvolvimento desse personagem nos três livros é excepcional. E eu... Eu me sentiria muito protegida a parte dele, sabe? Sei lá. O que ele me passou foi essa sensação de... De sempre proteger. Sempre estar por perto. Enfim. E a iluminação aqui mudou. Porque eu tô com a minha janela. E a minha janela às vezes não gosta de me favorecer. Um namorado que você arriscaria ir a qualquer lugar. Um namorado que eu... Viajaria pra um lugar. Que eu saia... Que eu saia... Tá. E esse seria um ser que... Nossa. Ai, meu Deus. Não citei Augusto Swatters em nenhum livro até agora. Cricket Bell. Não tem problema. Não sei. Augusto Swatters. Cricket Bell é o cara alto. O cara... Um cara alto. Mas que não é tão musculoso. Mas que é definido. Gente, por que que... Por que que os detalhes do corpo das pessoas... Ai, meu Deus. Que vergonha minha que eu tô de mim mesma. Meu Deus. Não. Não. Eu não diria... Hoje em dia eu não diria o Cricket Bell. Apesar de eu adorar o personagem. Eu diria... O Rowan Wystorn. Finalmente, de Trono de Vidro. Porque eu amo o Rowan. E eu acho que... Eu iria pra qualquer lugar com ele. Porque eu sei que... Daria bom. Sabe? Não daria ruim em nenhum momento. Marada que você gostaria que tivesse em uma ilha deserta com você. Gente, eu não acredito que eu botei o nome de Mara Dyer nessa resposta. Tô chocada. Que? Não. Não, 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 não. Hoje em dia quem eu colocaria... Eu já mencionei ele aqui, mas eu vou mencionar de novo. Porque na outra pergunta ele foi como um extra. E agora ele vai ser como o escolhido. Eu iria pra uma ilha deserta com um hunt atalhar. Porque se tivesse monstros e seres destruidores e animais nessa ilha, ele ia me proteger. E a gente ia fazer uma boa refeição depois. Porque ele ia matar todos os bichos. E a besta pergunta, o namorado fodão, o namorado badass. O namorado fodão? Tobias, Thor. Ah não, é. Ele é um dos personagens mais fodões, assim... Não. Tanto seu namorado quanto... Não. Não, 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 não. Não. Ele é fodão, sim, em algumas questões. Mas hoje em dia eu... Naquela época eu ainda achava que gostava de Convergente. Então é por isso que eu dei essa opinião. Assim, eu adoro o Thor. O 4. Eu gostei muito do personagem quando eu li Divergente. Apesar de eu não gostar, eu odiar o último livro. Mas eu não... Eu não colocaria ele como namorado fodão mais. Até porque na época eu tinha lido até uns livros com os personagens mais fortes. E eu fiquei tipo, por quê? Mas hoje em dia, eu teria dois namorados fodões. Tá, e primeiro então eu diria o Jace Wayland de Instrumentos Mortais. Porque ele não é somente um caçador de sombras. Ele é tudo. E ele é foda pra caramba. Ele luta pra caramba. Em Instrumentos Mortais ele é o caçador de sombras que mais matou com uma idade tão baixa. Não idade tão baixa, mas mais novo, sabe? Mas o caçador de sombras mais novo que mais matou demônios, enfim. Então assim, ele não é pouca bosta não. Tá bom? E o segundo, que é assim... Eu faria qualquer coisa pra esse homem. É o Elias Vetúrios. De Uma Chama Entre As Cinas. Gente, esse homem... Ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele é um... Eu não lembro agora a palavra que é que ele é. Ele não é... Ele é um marcial, né? Algo nesse estilo que ele tá treinando pra ser lá naquela academia. De qualquer forma. Ele é foda. Ele treinou pra caramba. E ele é forte. E ele... Ele... Ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Ele sabe mexer nas armas lá, nas espadas, tudo. Então assim... Ele não tem erro. Sabe? Então... Eu amo o Elias. E eu não vejo a hora de retomar a minha leitura da série Uma Chama Entre As Cinzas. Eu tô só esperando o último livro lançar. Ah... Eu tô assim, ó. De pegar pra ler. Assim. Mas... Eu não vejo a hora de finalizar essa série, inclusive. Então... É isso, né? Então esse é o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham se entretido com a minha inutilidade nesse vídeo. Eu espero que você me responda aqui nos comentários também. Essa tag, ou se você tem um book Instagram, enfim... Compartilha por lá também. Eu vou adorar... Vou adorar ver. Vou adorar ler o que você estiver escrevendo e compartilhando. Inclusive, eu até compartilho nos meus stories. Porque eu acho muito legal quando as pessoas respondem em outras redes sociais, sabe? Eu acho muito incrível essas tags, assim, aparecendo em outros lugares. Tipo assim, a do Harry Styles, que nem é uma tag, na verdade. É só eu relacionando livros com as músicas dele. Apareceu já no Instagram e eu achei, tipo, tudo na minha vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link pra esse vídeo aqui, pra você rir da minha cara lá em 2014, tá aqui na descrição e tá aqui nos cards. Então, boas risadas, eu desejo a você. Tá bom? Meu beijo a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.